Dá uma chegadinha até na igreja e peça pro padre vim pensar em minha casa pro que o... o ca-ca-ca-ca-preta tá lá! Depressa, que o diabo entrou no corpo da mulher. Vamos? A mulher tá dando pinote metro e meio de altura na cama. Amém. 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 Ô, seu padre, seu padre, eu acho que ela tá com o demônio mesmo. Eu já vi isso num filme. Em que filme? Naquele filme, o eletricista. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a coisa pegando o padre! É verdade! Vamos olhar o padre, meu! Coitado o padre! Que malícia! Que malícia! Coitado o padre! Vem, meu padre! Vamos rezar pra ele, pessoal! Padre, lava o sacrifício. Hoje ou fica pra amanhã? Lave o dinheiro que você quiser! O senhor não foi embora ainda? Ah, mas até foi bom! Olha, tem tanta coisa pro senhor resolver aqui na terra! Mas eu estou sempre junto de vocês! Então o senhor já sabe de tudo, né? Tudo o quê? Que o diabo pegou a minha mulher! Que é isso? Pegou... Primeiro, ele pegou a dona Dionísia. Depois pegou a minha mulher! E por último, ele ferrou o padre ainda! O padre também? Oh! Não! Isso tudo é imaginação sua! Ah, que imaginação! Pois eu vi a minha mulher pulando na cama! Eu vi o padre se chacoalhando tudo! Que é isso! Bom, mas deixa esse negócio pra lá, que isso aí já foi! Até já estou acostumando com a presença do diabo lá em casa! Escuta! Antes do senhor subir, dá um jeito de encontrar comigo! Ih! Eu tenho uma fofocaiada pra contar aqui da terra! O senhor vai levar muita novidade lá pra cima! Doutor, eu não quero largar dele! Me dá o papel que eu assino já! Eu não assino nada! Eu quero é morrer com o senhor! Ah, vai morrer com o diabo! Pronto! Agora, senhora! Assina logo, vai! Não assino nada! Não quero o divórcio! Vou embora! Vocês também vão se divorciar? Não! Nosso negócio aqui é outro! Nosso negócio é dinheiro! Herança! Ah, seu poluído! Seus papéis estão aqui! Tudo em ordem! Só falta assinar! Veja bem o que você está assinando, hein! É pra receberem o dinheiro! Não quero! Não querem? É claro que eu quero! Quem é que não vai querer dinheiro? Me dá esse negócio aí! Tempoare-l que pegue! Também, porizes! E é claro que sim. É claro que tem que fazer! Termino de novo dois cutting estiver mais�� A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, tô com uma dor de cabeça e me dói o corpo todo. Por que você não toma um banho de picão? É bom pra dor no corpo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 COITADA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sabia. É de manhã vou trabalhar.